Bem-vindo à geração Coque, a geração do conhecimento. Bom pessoal, vamos fazer a resolução da questão 2 agora. No texto 1, o autor dirige-se ao presidente para pedir que ele atenda ao grito ensurdecedor de tantos filhos da nação. O gerúndio, em negrito, é empregado em três passagens para expressar a ideia de... Bom, vamos lá para essas passagens? Assumindo o combate sem limites ao grupo de predadores assentados. Assentados no poder, exigindo que a justiça faça das leis instrumentos verdadeiros de defesa dos direitos e não objetos de proteção aos ímprogos e poderosos. E, tomado por compaixão, adotando ações genuínas para reduzir os efeitos da desigualdade e para resgatar a condição humana desses brasileiros. Bom gente, esses três gerúndios que aparecem em negritados aí, eles são orações reduzidas, lembra daquilo? E se a gente desenvolver elas, o que vai acontecer? Se você assumir o combate, se você exigir que a justiça faça das leis instrumentos verdadeiros de defesa dos direitos e se você adotar ações genuínas, a gente cai lá na oração principal. Só assim, perfilado no dia da pátria, você conseguirá, marejado, declamar com a multidão. Dos filhos deste solo, as mães gentil, pátria amada, Brasil. Ou seja, só realizando essas três condições impostas por esses três verbos no gerúndio, que estão em negrito ao longo do texto, é que o presidente vai conseguir, marejado, declamar com a multidão alguma coisa. Então, gabarito dessa questão, alternativa D. Muito obrigado, é isso aí. Bem-vindo à geração COC, a geração do conhecimento.